Alguma vez você já se pegou pensando que precisa de mais de 24 horas no seu dia? Alguma vez você já parou e pensou meu dia poderia ter sido muito mais produtivo? E alguma vez você já pensou meu dia não rendeu nada, estou com um monte de tarefa atrasada? Pois é, em algum momento você já parou para observar a quantidade de tarefas repetidas que você faz durante o dia ou ao longo da semana, por exemplo? Você já ouviu falar em automação de tarefas e hiperautomação? Fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te dar todas essas respostas e eu garanto que você vai ser mais produtivo e otimizar o seu tempo, beleza? Fala galera, espero que todos estejam bem. Fernando Pena na área aqui de novo, já chega aí dando o seu like. Se você é novo nesse canal, já se inscreve, deixa o seu joinha aí, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Hiperautomação ou automação de tarefas, você já ouviu falar disso? É um assunto que está em tendência no mercado agora. De acordo com o Gartner, foi eleita o principal tópico, o principal assunto para 2020 e também para 2021. O que é hiperautomação? Antes de falar de automação e hiperautomação, acho que é válido lembrar como nós chegamos até aqui. A indústria veio evoluindo através da criação de produtos em série, de processamento em série e de automação de tarefas, sempre tentando produzir mais, melhorar a escala de produção e sempre custando menos. Ao longo do tempo, mudou-se do trabalho manual para o trabalho industrializado e para o trabalho automatizado. É aí que nós chegamos até a parte de automação de tarefas. E a automação de tarefas, de maneira simples, é você pegar um processo repetitivo, uma atividade que você faz constantemente, seja ao longo da semana, seja ao longo do seu dia, e conseguir automatizar essa tarefa de forma que você tenha mais tempo disponível. E isso é válido para as empresas também. Você consegue melhorar, consegue deixar o seu processo mais efetivo se você conseguir automatizar diversas tarefas e robotizar essas tarefas, para que você tenha uma escala maior de produção. Então, o que é exatamente hiperautomação ou hyperautomation? Que é o tema que está, nesse momento, no mercado, em tendência aí dentro das empresas. Hyperautomation nada mais é do que a automação feita em um processo. Pode ser a automação simples, feita via RPA, por exemplo, que é o Robotic Process Automation, ou a automação de processo robótica. Utilizando ou agregando a esse tipo de tecnologia uma camada de inteligência. Utilizando tecnologias como a inteligência artificial, ou o Machine Learning, ou o NLP, que é o Natural Language Processing, que seria processar essa linguagem de maneira natural, como nós fazemos com os chatbots, por exemplo. Ou até mesmo utilizando o Process Mining, para poder entender melhor o processo. Ou seja, de maneira bem simples, hyperautomation é a automação mais uma camada de inteligência que vai melhorar o seu processo. Então, vamos ver um exemplo do processo de automação simples e depois de um processo enriquecido com uma camada de inteligência, por exemplo. Então, dentro de um processo de automação, vamos supor que um usuário te envia um e-mail todos os dias, por exemplo. E dentro desse e-mail, você precisa identificar se há um anexo nele, um PDF, por exemplo. E de acordo com algumas regras, você precisa saber se esse documento vai ou não ser aprovado e enviar de volta para esse usuário. Esse seria um processo simples de automação, utilizando um RPA, por exemplo. Mas e se o usuário mudar, ou se o e-mail não for mais o mesmo, ou se o PDF não tem mais o mesmo conteúdo, ou se as regras mudarem? E aí, o que você faz? Vamos olhar esse processo um pouco mais enriquecido. Você pode utilizar, por exemplo, o NLP ou o chatbot na camada de interação com o usuário para melhorar essa interação. Você pode utilizar a Machine Learning para poder identificar os padrões tanto no e-mail quanto no arquivo, ou até mesmo inteligência artificial, tanto na parte de validar esse documento ou essas regras para saber se está autorizado ou não. Então, você tem um processo enriquecido e automatizado com Hyper Automation. Viu como faz mais sentido ter o Hyper Automation, principalmente para processos mais complexos, onde você consegue agregar uma camada de inteligência, e mesmo que esse processo mude ao longo do caminho, você vai ter esse processo ainda funcionando e ele vai aprendendo ao longo do caminho. Essa é a vantagem de ter o Hyper Automation comparado a uma automação simples. E dá uma olhada agora nos principais benefícios do Hyper Automation. Primeiro, você consegue acelerar as tarefas mais complexas da sua empresa, mesmo que elas mudem ao longo do tempo. Segundo, você vai ter um aumento exponencial de produtividade. Você vai melhorar os seus processos e ser mais produtivo dessa maneira. Terceiro ponto, eliminação de erros. Pessoas, quando estão cansadas, elas são propensas a erro. Então, quando você automatiza esse processo, você está eliminando essa chance de erro, principalmente em tarefas muito repetitivas. Então, vocês viram como é importante automatizar alguns processos? Então, você já parou para pensar no seu dia, na sua semana, quantas tarefas você faz de maneira repetitiva, quantos processos a sua empresa faz de maneira repetitiva, e que poderiam, de repente, ser automatizadas com Hyper Automation, ou uma simples automação. O quanto de benefício isso poderia trazer para a sua empresa? E como ficam as pessoas com a automação desses processos? Como fica o trabalho dessas pessoas? O principal ponto aqui, o ponto positivo, é que você elimina as tarefas repetitivas dessa pessoa e libera tempo dela para fazer tarefas com mais valor, tarefas mais criativas, algo que ela possa criar algo de mais valor, ou fazer tarefas mais nobres. Pessoas que estão o tempo todo fazendo tarefas repetitivas, elas não têm tempo para pensar em soluções melhores. Um fato é, quando você ocupa o seu tempo com tarefas repetitivas, pode ser o dia todo, ou ao longo da semana, por exemplo, você não tem tempo para pensar em mais nada. Você deixa de evoluir. Automatizar tarefas, mesmo que mais simples, te fazem ter mais tempo para pensar, te fazem ter mais tempo para evoluir, para estudar, para poder olhar para outras tecnologias, por exemplo. Então, vale a pena automatizar as suas tarefas. E isso não é só para empresas. Você não precisa automatizar somente os processos da empresa. Somente a empresa tem que produzir mais. Você, como uma pessoa física, por exemplo, você também pode automatizar o seu dia a dia, automatizar as suas tarefas, e assim ganhar tempo. Porque aí você vai ter mais tempo para curtir a sua família, ter mais tempo para estudar, ter mais tempo para fazer o teu hobby, ter mais tempo para fazer outras tarefas que podem te agregar mais valor. Então, por que você não para um tempinho e começa a pensar em quais tarefas do seu dia a dia, mesmo que mais simples que elas sejam, você consegue automatizar e trazer um benefício para a sua vida e ter mais tempo e ganhar mais tempo. Você não consegue mudar as 24 horas que o dia te dá. O que você consegue fazer é otimizar o seu tempo, eliminando tarefas repetitivas e utilizar esse tempo de melhor forma. E isso vai te dar a impressão de que você tem mais tempo para fazer as coisas que você mais gosta. Então, eu vou te dar aqui alguns exemplos de tarefas repetitivas que você pode tentar automatizar no seu dia a dia e ganhar mais tempo, tá? Um exemplo bem simples para o seu dia a dia é automatizar o seu e-mail, a quantidade de e-mails que você recebe, colocar filtros no seu e-mail, automatizar esse tipo de tarefa. Tem muitas tarefas que você consegue automatizar sem código, de maneira bem simples. Um outro exemplo de tarefa bem simples e que envolve bastante inteligência é você utilizar os scripts que estão disponíveis, por exemplo, no Google Home ou na Alexa. Eu vou dar um exemplo aqui, utilizando o meu celular para você ver. Você consegue criar algumas rotinas dentro da Alexa ou algumas rotinas dentro do Google. Então, olha só que interessante, pessoal. Eu estou dentro do aplicativo do Google Home, no meu celular, tá? Vocês conseguem ver que eu tenho alguns dispositivos conectados aqui, como lâmpadas, a própria TV, o Google Home, a TV através do Chromecast. E aqui em cima, você consegue configurar algumas rotinas, tá? Então, ele já te sugere algumas rotinas aqui. Você consegue configurar a caminha de casa, a caminha do trabalho. Eu tinha feito algumas rotinas aqui, por exemplo, a caminha do trabalho. Então, você consegue configurar. Ele já me dá as informações do trajeto, a questão de trânsito, falar a previsão do tempo, falar qual era a agenda do dia, me falar quais eram os lembretes, por exemplo. Já colocar uma música no Spotify, ajustar o volume da música e abrir o aplicativo do Waze para fazer a navegação até onde eu estava trabalhando. E não só no Google Home, mas na Alexa você tem a mesma coisa também. Isso independente de você ter o dispositivo da Alexa ou não, você consegue fazer ou criar essas rotinas no teu celular. Então, se você entrar aqui em rotinas, por exemplo, então ele já te sugere algumas rotinas, tá vendo? Pedindo para fazer café ou iniciar o dia. Iniciar o dia, se não me engano, ele vai ler algumas notícias, contar algo novo, previsão do tempo, situação de trânsito, diga as notícias do resumo de notícias, por exemplo, ler os eventos no calendário de hoje. Bom, pessoal, eu espero que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo sobre Hyper Automation. Espero que esse conteúdo tenha agregado e eu espero que você comece a automatizar a sua vida, automatizar a tarefa simples e com isso começar a ganhar tempo. Tá bom? Muito obrigado para você que ficou comigo até o final. Não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa de ativar o sininho, deixa o seu like nesse vídeo, me ajuda a divulgar esse conteúdo e em breve eu trago mais conteúdo para vocês. Um abraço, pessoal!